Beleza. Fala, galerinha! Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem. Espero que todos estejam muito bem. Espero que estejam me ouvindo. Acredito que sim. E vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos treinar, né? Vamos treinar. Eu tenho bastante conteúdo para vocês aqui. Bastante coisa aqui. Bastante conteúdo. Informação que possa fazer vocês crescerem. Beleza? Eu já vou colocar aqui o slide para a gente meter bala. Que a gente tem bastante coisa para passar. Beleza? E como a gente está falando de online. A gente está falando de trabalhar home office. Já vamos para os primeiros pedidos aqui. Eu vou pedir para que você agora se desligue do mundo externo. Se você está na sala com cachorro, periquito, papagaio, televisão ligada. Eu peço que você vá para um local agora da casa onde você tenha 100% de atenção. 100% de atenção. No aqui e no agora. O online, ele traz muitos benefícios para nós, tá? O único probleminha do online é a questão externa da atenção. Então, você precisa ficar agora de corpo e alma presente no treinamento. E muito importante, anotar tudo. Eu vou passar para vocês exatamente o que a gente está fazendo aqui. E facilitou a nossa vida. E eu estou vendo muitas pessoas do nosso time com bastante produtividade. Inclusive, a minha produtividade aumentou. Trabalhando em casa, online, com ferramentas, de maneira profissional. O offline, o presencial, nós sempre vamos fazer. Só que nós temos agora o online para nos ajudar. Beleza? Então, rapidamente, eu vou contar um pouco da minha história. Antes da gente começar o treinamento. E é isso aí. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Bom, aqui onde tudo começou. Aqui onde tudo começou. Aqui eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. 8 anos de idade, onde eu comecei minha carreira de vendas. Eu olho essa foto, eu dou risada. Bom, eu fui criado pela minha mãe. Enfim. 8 anos de idade. E falou o seguinte, Lucas, vai. Esse foi todo o treinamento que a minha mãe me deu para vender. Se você estiver prestar, se você estiver prestando atenção, logo ali atrás, tem um campo de futebol e lotava aquele campo de futebol. Enchia de gente. E isso era praticamente todos os domingos, né? E ali eu aprendi a vender. Então, minha mãe deu o seguinte treinamento. Lucas, isso aqui é tal valor, isso é tal valor, isso é tal valor. Vai. E eu fui. Foi assim que eu aprendi. Eu era o melhor vendedor dos meus irmãos, tá? Fui criado com mais 7 irmãos. São 6 meninos e 2 meninas. E a melhor coisa que a minha mãe fez para a minha vida, eu sou grato a ela até hoje, foi me colocar a trabalhar com 8 anos de idade. E esse cara tá aí eu, eu com a cestinha, né? E foi aí que tudo começou. Hoje eu me pergunto, né? Eu me perguntava um tempo atrás. Como que com 8 anos de idade, um brinco 8 anos de idade simplesmente pega e vai vender os produtos assim no meio dos adultos e abordar as pessoas e no porta a porta? Isso é muito simples de entender. Eu fui porque eu não tinha nenhuma crença limitante. Nenhuma. Eu simplesmente fui. E ali eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Então, eu sou muito grato à minha mãe por me ensinar o valor do trabalho duro, né? E o valor do dinheiro. Então, eu sou grato à minha mãe. E meus irmãos, a Kátia, o Rodrigo e o Anderson, né? Eu sempre fui o melhor vendedor de todos os meus irmãos. Enfim, aí, bom, enfim. Servi o quartel, né? Aquela coisa toda. E foi onde eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa no quartel. E foi bem legal pra mim também. Foi um momento incrível da minha vida. Bom, aqui uma outra etapa da minha vida, né? Uma outra etapa muito importante da minha vida. Que foi o nascimento das minhas filhas. Hoje, eu sou casado. Vai fazer 17 anos que eu sou casado. Tenho uma família incrível. Uma esposa sensacional. E esses são os meus motivos. Esses são os meus motivos. Então, na parte de cima ali, você vê o antes. E na parte de baixo, você vê o depois. Vamos ver a nossa vida completamente transformada com esse negócio. Mudamos completamente a nossa vida. E tá aqui os meus motivos. Esses são os meus motivos. Eu acredito que você também tem motivos. Muitos motivos. Esses são os meus. A Lulu, na esquerda. E na direita, a Carol. E em cima, a minha esposa. Então, esses são os meus motivos. Bom, eu trabalhei durante quatro anos na área da segurança pessoal. Quatro anos da segurança privada. Há quatro anos eu trabalhei com carro forte, com escolta armada. Eu até gostava do que eu fazia. Eu só não gostava era do resultado financeiro. Não gostava do que eu tava ganhando. Então, todas as empresas que eu trabalhei na área da segurança, eu sempre subi rápido. Subi a chefe de equipe. Sempre fui promovido. Porque eu sempre me empenhei muito no que eu fazia. Sempre dei muito ênfase aos treinamentos. Eu tava sempre treinando, investia do meu bolso no treinamento. Porque eu sabia que lá fora eu tinha apenas uma chance. Lá fora, apenas uma chance a gente teria de, enfim, sobreviver. E aí, neste ano de 2010, eu sofri uma tentativa de assalto, onde eu perdi um colega. A gente trocou tiro. Trocou tiro com joga-bunda, aquela coisa toda. Conseguimos fugar, né? Fugamos. Eu tava num carro leve. Eu não tava num carro forte. Eu tava num carro leve. A gente tava com valores dentro do carro. Fomos abordados no meio da estrada. Já a tiros, né? O carro ficou uma peneira. Mesmo assim, a gente conseguiu reagir e conseguiu fugar. E nessa fuga, depois de alguns quilômetros, o nosso carro capotou. E onde o meu colega veio a óbito. Meu colega de 33 anos de idade veio a óbito. Deixou uma família. Deixou um filho de 3 anos de idade na época. Eu lembro que, enfim, a gente tava sem cinto, né? Porque se tivesse com cinto, a gente não consegue reagir. Ele tava no banco da frente. Eu tava no banco de trás, no carro. E ele viu os caras. Começou a reagir, a dirigir e atirando. E eu atrás também, atirando. Depois a gente capotou. Onde ele voou do vidro lateral do carro. E graças a Deus eu tô vivo, né? Fiquei vivo. Deus me livrou. Foi como se ele botasse a mão ali e falasse. Não, cara. Esse cara aqui, ele tem... Ele tem um grande propósito. Ele não pode morrer agora. Meu colega ainda tentei fazer os primeiros socorros ali no local. Só que, infelizmente, ali ele já tinha falecido. Eu peguei uma lote, a arma e fui pro meio do mato. Esquei esperando chegar ali a polícia, enfim. Então, eu passei por isso. Como vocês estão vendo aí na reportagem. Foi uma situação bem difícil da minha vida. Onde caiu a ficha pra mim. Caiu a ficha pra mim. Caiu a ficha. Que ficha que caiu? Eu percebi que eu era apenas um número no mercado tradicional. Porque quando eu voltei a trabalhar, eu fui rebaixado da minha função. Já tinha alguém no meu lugar. Consequentemente, eu comecei a ganhar menos do que eu ganhava. Eu não tive nenhum reconhecimento. Eu fui tratado que nem um bicho. Eu não tive o devido reconhecimento que eu achei que eu merecia. Porque, afinal de contas, não teve assalto. E ali eu me frustrei muito. Eu fiquei mal com a situação. Fiquei mal com a situação. Aí, em 2010, 2010 mesmo, eu vi um documentário que mudou a minha vida, que foi O Segredo. Eu anoto. Sugiro que você anote o nome desse documentário pra você ver. Tem no YouTube, tem no Netflix. Ele decida a trabalhar com a lei da atração. E ali começou a mudar as coisas. Em 2010, eu vi a primeira oportunidade de mate de rede na minha vida, onde eu não fiz parte, tá? Eu não fiz parte dessa oportunidade. O convite mais fácil, né? Foi um convite muito fácil, né? Que ele fez na época. Meu colega, meu ex-colega. Ele falou o seguinte, Lucas, eu tô fazendo um negócio onde a gente pode trabalhar junto e ganhar mais dinheiro. Te interessa? O que vocês acham que eu falei pra ele? Eu falei, cara, pra ontem. Aí ele falou em casa, mostrou o plano pra mim. Com as três horas mostrando o plano. Eu gostei de tudo, mas eu não gostei... O que eu não gostei? Na verdade, eu não gostei. Na verdade, eu gostei de tudo. Eu só tava com aquele medo, né? Aquele medo do novo, aquela coisa toda. E aí, no final do plano, ele falou o seguinte, pensa aí e depois a gente conversa. Eu tô até hoje pensando. Até hoje, eu tô pensando. Uma coisa aqui, né? Eu tô até hoje pensando, eu não entrei no negócio. Porque ele não fez um fechamento forte. Eu gostei, ele só faltou fazer um fechamento comigo e não fez. Enfim, fica aí de lição pra vocês. Mas, enfim, passou o tempo. Não fiz marketing de guede. Aí, dia 24, 24 de dezembro de 2014, eu conheci a Renaudet. Eu já tava pesquisando, já. Eu já tinha feito parte de uma companhia. Fiquei dois anos e meio nessa companhia. Onde eu não ganhei dinheiro. Onde eu não tive resultado financeiro. Mas eu ganhei conhecimento. Ganhei muito conhecimento. Era uma companhia de seguro de vida, previdência privada. Essa companhia morreu. Agora nasceu de novo. E aí, eu tava procurando uma companhia. Só que eu queria uma companhia com mais de 20 anos. Eu não queria uma companhia com menos de 20 anos. Eu queria solidez. Eu tava dois anos e meio. Então, eu já sabia o que escolher numa companhia, né? E aí, eu queria saber quem eram os donos da companhia. Queria saber como é que eram os produtos. E, por último, o plano de carreira. Porque não é o mais importante eu escolher uma empresa. E aí, eu tava entre duas empresas no Brasil. Fui em várias APNs. Aí, conheci a Rinodê pela internet, pelo Facebook. Chamei a pessoa que colocou no Facebook ali. Ele também já tinha feito multinível e tal. E aí, ele começou a me mandar material, material. Aí, ele mandou um vídeo do Márcio Ângelo, né? O porquê o Márcio Ângelo tinha entrado no negócio. E ali foi o start. Cara, tá aí. Aí, conheci a história da família Rodrigues. Selou tudo. Fechou todas. Vi que era uma empresa que quase quebrou. E isso é muito importante. Há uma empresa que já passou por vários crivos do mercado. Passou por troca de moeda. Passou por um monte de coisa. E eu falei, cara, tá aí. Tá aí. Fechou todas. Uma história incrível. Uma empresa que já tá aí bastante tempo. Produtos de uso recorrente. Cara, tá aí. Tá aí o que eu preciso. E aí, a gente começou a fazer o negócio dia 28 de dezembro de 2014. E o resto é história. O resto vocês já conhecem, né? Vamos entrar aqui no tema do treinamento. Pra gente não se alongar muito. Até porque a gente não tem tanto tempo assim. Eu gostaria de ter umas três horas pra falar aqui com vocês. Mas eu não vou ter isso, tá? Vamos lá. Vamos falar da nova perspectiva. Do novo cenário que se encontra hoje. Não só no marketing de rede. Mas a nível mundial. A nível global. Todos nós. Todos vocês sabem do que a gente tá enfrentando hoje, né? Todos nós estamos em meio a um caos. O mundo inteiro estamos enfrentando desafios. E isso, esse desafio, nos trouxe uma nova perspectiva. Uma perspectiva diferente de trabalho. Uma perspectiva que, na verdade, já existia. Mas a gente não colocava foco nisso. E eu vou dizer pra vocês que, a partir de agora, né? Dessa crise que o mundo tá enfrentando e diante, o mundo não vai ser mais o mesmo. Isso eu posso te afirmar. Isso eu posso te afirmar com certeza. E aquelas pessoas que se adequarem ao novo mundo que se apresenta vão colher os maiores frutos. E a pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte. Você tem utilizado já as ferramentas disponíveis online pra poder fazer o negócio? Ou você tá esperando a volta do mundo? Do mundo normal? Onde essa normalidade não vai existir mais. Não existe mais o normal. Principalmente quem quer ser líder. O líder não tem uma vida normal. O líder tem uma vida anormal. Uma vida de desafio constante. Já leu o livro do Sandro Rodrigues? A vida do Sandro foi uma vida fácil? Nem um pouco fácil. Por que você acha que a sua vida vai ser fácil? Acostume-se com o caos. Acostume-se com problemas e adversidades. Essa é a vida de pessoas que prosperam. Ou você conhece uma pessoa que simplesmente amanheceu, dormiu, acordou rico. Opa, tô rico. Mudei minha vida. Não é assim. Então, acostume-se com o caos. Porque é no caos que se levantam os verdadeiros líderes. Os verdadeiros líderes, eles são forjados dentro do caos. É aí que eles ganham habilidades. É ali que eles ganham vivências. E eles saem dali muito mais fortes. E passando conhecimento adiante. Então, se você quer ser um grande líder, entenda o momento. Entenda o momento. Não está no nosso controle. Tudo isso que está acontecendo agora com o planeta não está no nosso controle. Certo ou errado? Certo. Então, o que a gente tem que fazer? Se manter forte, mantendo uma higiene mental, cuidando daquilo que a gente coloca na nossa mente e fazendo o trabalho. Porque agora é o momento de fazer o trabalho. Exatamente agora é o momento de fazer o trabalho. É justamente agora. Eu já vou retornar com a tela aqui. Beleza? Então, a gente precisa um pouco se desassociar do multinível para poder ver os mercados. Mas, às vezes, o que eu vejo acontecer? A pessoa dentro do multinível, ela esquece de olhar para o mundo lá fora para entender e valorizar mais o seu negócio. Então, vamos desassociar do multinível? Sai do multinível e olha ele de cima. Olha o multinível e olha o mercado tradicional. Um lado a lado. Ok? Então, você agora está em cima, olhando para o mercado tradicional e olhando para o marketing de rede. E o que você tem que entender nesse momento? É olhar para o mundo lá fora. Como as coisas estão acontecendo lá fora? Eu quero que você, agora, empreendedor, se coloque no lugar do dono de uma loja, de um shopping center. Como está a vida desse cara? Será que vão parar? Será que o mês passado e esse mês vão deixar de cobrar aluguel dele? A conta de luz continua chegando, a internet chegando, o Causa Trabalhista chegando. Ele precisa continuar pagando o salário dos seus funcionários. Ele continua pagando fornecedor, ele continua pagando imposto, ele continua pagando tudo isso. Só que receita que é bom, nada. Está entendendo um pouco do mercado tradicional? Se você acha que está enfrentando desafios agora, te coloca no lugar de um dono de um estabelecimento comercial agora. Esse cara está lascado, o negócio dele caiu quase que 100%. Quanto essa pessoa teve que investir nesse negócio? Quanto foi o investimento? Quanto tempo demorou para ele retornar o valor investido para agora acontecer o que aconteceu? Quanto tempo essa pessoa vai ficar endividada? A gente sabe, vamos ser sinceros, a gente sabe quando vai terminar esse negócio de ficar em casa? A gente não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe disso. Agora eu quero que você olhe para o nosso negócio. Olhou para o mercado tradicional, agora olhe para o nosso negócio. Mercado do marketing de rede, marketing de relacionamento. Talvez agora você entende o porquê Robert Kiyosaki, Donald Trump, falam que o marketing de rede é o negócio do século XXI. Por que você acha que é o negócio do século XXI? Porque se você parar para analisar em meio a todo esse caos, a gente ainda continua produzindo. Talvez não da maneira que produzia antes, mas a gente ainda continua o trabalho. Só que eu digo uma coisa para vocês. Cara, se a gente se adequar a fazer o trabalho, cara, eu quero que você pense o seguinte, imagina que o trabalho... Imagina que vai ser a vida toda esse negócio de ficar em casa, quarentena. Dá para a gente continuar o trabalho? Essa é a pergunta que eu te faço. Dá, né? Dá para fazer o mercado, dá para fazer o negócio da mesma maneira. Então, cara, imagina que você precisa absorver o máximo de informação e aprender a trabalhar de maneira online para ter resultado. Então, eu quero que você tenha... Preste atenção nisso agora e olhe para o mercado de marketing de rede. Vamos olhar para o marketing de rede no pior cenário. Cara, vamos dizer que... Sei lá, tu tem que reconstruir a tua equipe. Tu tem causa trabalhista? Tu tem aluguel? Tu tem luz? Tu tem telefone? Tu tem causa trabalhista? Tu tem grandes estoques? Porque não precisa de grandes estoques porque nós temos a franquia. Enfim, o nosso negócio, mesmo em cenário negativo, ele é muito melhor do que o mercado tradicional. Vocês conseguem me entender que o nosso negócio verdadeiramente é um negócio acima da média? Então, não tem motivo para entrar em pânico, não tem motivo para você... Não tem motivo para você ficar triste, apavorado, até porque não está no teu controle. Não está no nosso controle. O que está no nosso controle é as ações geradoras de renda, as AGR. Então, olhando o marketing de rede, olhando os mercados de cima, você consegue entender que nós ainda temos um grande negócio. Porque, vamos ser sinceros, o preço tem que ser pago. É ou não é? O preço tem que ser pago. Tu vai pagar o preço do sucesso no mercado tradicional ou o preço do sucesso no marketing de rede. Você escolhe o preço. Uma coisa eu posso te afirmar, o preço que tu paga no marketing de rede é um preço alto também, óbvio. Porém, nos resultados que você adquire aqui fora, o conhecimento, cara, para te conseguir lá fora, olha, talvez vamos colocar aí, sei lá, três, quatro, cinco, seis vezes mais de tempo para isso acontecer. Então, o marketing de rede encurta o resultado. Encurta. E com essa nova perspectiva de trabalhar online, nós aumentamos o nosso alcance, diminuímos o tempo perdido e você vai ver que a coisa fica bem mais simples. Eu já vou mostrar para vocês. Outra coisa interessante que você entender agora, nessa quarentena, nessa crise que o mundo está vivendo, é o seguinte, quanto tempo você tem de vida? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Onde eu quero chegar com isso? Eu tenho 36 anos, eu acredito que vou viver mais uns 70 anos com muita saúde. Vale a pena eu me estressar agora, ficar estressado, chateado, magoado, deprimido agora? Se eu tenho mais 70 anos para viver? Coloque-se em mente, vale a pena você ficar deprimido agora? Ficar triste agora com essa situação que vai passar daqui talvez um mês? Então não adianta, essa situação vai acabar, fica tranquilo, vai acabar. Ok? Então vamos para as ferramentas. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar o slide aqui, já que a gente já bateu bastante papo. Beleza, vamos lá. Eu gosto, eu quero falar de prospecção agora, tá? Muita gente já sabe desses convites, tá? Eu sou o criador desses convites, só que o seguinte, eu quero falar para vocês o seguinte, eu não sei se vocês já viram um treinamento de contactar e convidar do Márcio Ângelo que tem no YouTube. É incrível. Eu peguei todas as fórmulas de convite, todos os scripts dele de convite lá, passei para o papel aqui e transformei para o online. Então, o Márcio Ângelo também tem participação nesses scripts. Eu só passei para o online, nada mais do que isso, ok? Esse não, esse que eu estou passando aqui agora, neste momento, eu criei, eu sou o criador desse aqui, tá? Então, assim, vamos lá. Muita gente, eu já passei para muita gente esses scripts aqui, mas o treinamento que eu vou dar vai ser em cima dos scripts para você entender como você vai mostrar o plano, como você vai fazer o acompanhamento. Eu não vou falar de fechamento, porque o último Rinode TV foi falado sobre fechamento. Então, se você quiser saber mais sobre fechamento, você vai lá no YouTube, no Rinode TV e assiste o treinamento incrível de fechamento do Igor, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a prospecção. Há um tempo atrás, nós, empreendedores do marketing de rede, nós éramos muito fechados em relação a convite pelo WhatsApp. A gente era meio que fechado, não, o que funciona é o telefone, aquela coisa toda, não que a gente estrancava a galera, né? Mas a gente enfatizava mais o telefone, a gente não dava essa opção de convidar pelo WhatsApp. Cara, dá para convidar pelo WhatsApp. Sendo profissional, usando os gatilhos certos, dá para convidar online. Eu vejo muita gente colocando muito convidado nas APN, né? Com, enfim, trabalhando bastante, colocando muito convidado nas suas APNs um a um, online, e nas apresentações, nas APNs dos sistemas, né? Como que a galera está fazendo isso? Usando alguns scripts, com alguns gatilhos, de maneira bem simples. Quer ver uma coisa? Imagina só, tu está em casa e muita gente está em casa. Você vai botar lá, oi, João, beleza? O João vai dizer, beleza? Vai estar em casa hoje às 20 horas? Ele provavelmente vai estar. O máximo que vai acontecer é ele sair da reunião da cozinha para a reunião da sala? Sair da reunião da sala para ir para reunião do banheiro? Esse é o maior... Esses são os compromissos, né? Pô, vou lavar a louça, eu tenho um grande compromisso ali, eu tenho que limpar o quarto, né? Pô, vai estar em casa, então, beleza, o que tu vai fazer? Seguindo o script, né? Vou te... Deixa eu... A minha telinha, às vezes, atrapalha um pouquinho, eu só rolo lá para o lado. Vou te... O que eu falo para o João depois que ele falou assim? Olha só o que tu vai falar para ele. Estou fazendo um trabalho a partir de casa, online, onde podemos trabalhar junto e fazer uma boa grana extra, sem largar o nosso tradicional. Pensei em você. O João, obviamente, vai falar, tá, mas o que que é? Vou levantar de novo aqui. O João vai perguntar, né? Pô, mas do que que se trata? Aí tu vai dizer para ele, se eu te mandar um link para o nosso bate-papo online às 20 horas, você assiste? Ele vai dizer provavelmente que sim, porque vai estar em casa, né? E aí tu manda para ele ali. O executivo com o maior resultado, isso foi na... Eu criei isso aí na época que... Acho que umas três semanas atrás que o Evandro Guiana foi mostrar o plano. Aí eu botei para ele, o executivo com o maior resultado financeiro da nossa companhia vai mostrar como você pode fazer de dois a quatro mil reais trabalhando a partir de casa. Eu estarei junto com você lá, ok? Então, entenda que existe alguns gatilhos. Aí, três minutos antes... Deixa eu arrumar meu áudio aqui. Beleza. Voltando aqui. Cara, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui para você agora, tá? Vamos lá. O que eu vejo acontecer? O que eu estou vendo acontecer bastante é o seguinte. Você manda o link para a pessoa usando os gatilhos certos ou então eu vejo as pessoas mandar de qualquer jeito. Toma um link e assiste aí. Cara, isso não vai funcionar. Ou você usa o negócio de maneira profissional ou, cara, não vai rolar porque eu estou vendo gente largar link e arroga assim e não vai rolar. Então, você usa de maneira profissional. Mesmo utilizando de maneira profissional, existem pessoas que elas não assistem a apresentação por completo. Ou então, existe muita distração na casa dela, ok? E aí, na hora que você vai fazer o fechamento, ele vai dizer que viu, mas não entendeu. E, ah, não sei, vou pensar, mas ele não viu o plano. Então, é muito importante. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Isso é importante. Quando você for conectar pessoas, conectar pessoas na APN do seu sistema, no caso, o CETA, ele faz um dia sim, um dia não. Ele está fazendo todo dia. Todos os dias nós temos APN à noite, com um imperial diferente. imperial e acima. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar ele, você vai mandar o convite. Eu tenho vários scripts aqui que eu vou mostrar para você. Você tira o print da tela. Ou então, você pede para o teu imperial acima me mandar, me pedir que eu mande para ele todos os scripts já tudo no WhatsApp. Aí ele dissemina na rede. Eu tenho todos os scripts já tudo digitado. Então, o que você vai fazer? Beleza? O APN é hoje dia à noite. Uma imperial, uma pessoa com resultado maior. Então, o que você vai fazer nesse momento? Você vai fazer um pré-plano. O pré-plano. O que é um pré-plano, Lucas? O pré-plano, ele vai preparar a pessoa para a APN. Como assim? Beleza. O João disse que vai estar às 20 horas em casa. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer uma videochamada de 10, 15 minutos para o João. Ô, João, tem 15 minutinhos aí para nós trocarmos uma ideia rapidão. Tu vai pegar o teu telefone pelo WhatsApp mesmo, se você quiser, ou pelo Zoom. Vai chamar o João, aquela coisa toda. Vai trocar ideia com o João. Cara, olha só. Se você fizer bem feito o pré-plano, e o pré-plano vai funcionar para várias outras abordagens, ok? Então, você tem que ter em mente, cara. Você vai usar muito a técnica form. Família, ocupação, recriação, mensagem. Você vai usar muito isso. para saber sobre a vida da pessoa e realmente saber das necessidades dela. Você precisa saber das necessidades dessa pessoa para mostrar o plano, ok? Ou para fazer o fechamento. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar ele ali, vai usar a técnica form, aquilo que você já sabe. Vai trocar uma ideia, quebrar o gelo. Oi, o coronavírus. Cara, uma coisa que funciona muito é o rapor negativo. Você já ouviu falar em rapor negativo? Claro, você não vai entrar na vibe, tá? Quer ver uma coisa? Fala para ele. Fala, João. E aí? Como é que está? Tudo tranquilo? E aí, cara? Me fala. E o coronavírus? E espera a mágica acontecer. Ele vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Vai falar de coisas, cara, que você vai usar depois no plano. Tá? E aí? Me diz aí, já tem alguma outra forma de ganhar dinheiro agora, já que você está em casa? Até porque a gente não sabe tudo. Tem um telefone aqui, olhando o olho no olho. Até porque a gente não sabe, né, João? O que vai ser dos nossos empregos, se realmente a gente vai ter emprego, né? Então, a gente precisa arrumar uma outra forma de renda. Mas olha só, lembrei de ti, João. Aqui, usando o telefone. Lembrei de ti, João. Cara, é o seguinte. Eu acabei de comprar uma microfranquia. É importante você utilizar uma linguagem empresarial. Utilize sempre uma linguagem empresarial, cara. Sempre utilizando uma linguagem empresarial. João, eu acabei de adquirir uma microfranquia. Olha como é bonito isso. Eu acabei de adquirir. Ah, entrei no negócio. Dá, entendeu? Mas é mais bonito adquirir uma microfranquia. E nós podemos trabalhar junto e fazer um bom dinheiro. Então, assim, eu vou te dar mais ou menos uma ideia do que é um negócio e aí, de noite, tu vai ver por completo. Beleza? Cara, é muito importante. Isso é muito importante. Tá? Então, João, é o seguinte. Nós vamos se associar a uma multinacional bilionária uma multinacional. Cara, olha só a linguagem. Uma multinacional de 2.5 bi já presente em seis países. Ok? E nós vamos ter quatro benefícios nessa associação. Quatro benefícios. Quatro. Anota os quatro benefícios. Primeiro benefício. Nós vamos ser capacitados. Primeiro benefício. Capacitação, treinamento e desenvolvimento pessoal. Hoje em dia, muita gente busca desenvolvimento pessoal. Capacitação, treinamento e desenvolvimento pessoal. Ou seja, nós somos treinados para poder desenvolver o negócio. Cara, quando você fala em treinamento, capacitação, aquela desculpa de que eu não tenho jeito, ela caiu por terra neste exato momento. Caiu por terra. Beleza? Então, primeiro benefício, capacitação. Segundo benefício, consumir produto com 50% de desconto. João, me diz uma coisa. Aí na tua família aí, utiliza produto de perfumaria, cosmética, higiene pessoal, bem-estar, maquiagem. Você continua usando esses produtos? Ele vai dizer que sim. Seria interessante para ti agora, nessa época de crise, consumir a mesma quantidade de produtos, talvez mais, e pagar apenas a metade do preço? Seria interessante você ter desconto de 50%? Seria interessante para você? Ele vai dizer o quê? Não, estou rasgando dinheiro. Ele vai dizer que é interessante para ele. Ou seja, é importante capacitação e desenvolvimento pessoal para ti? Sim, é importante. É importante para ti comprar produtos com 50% de desconto? Ele vai dizer o quê? Sim, é importante. Legal. João, nós temos outra possibilidade. Terceiro benefício é você poder vender os produtos e ganhar 100% de lucro. João, tu gosta de venda? Cara, isso é importante você perguntar se ele gosta ou não de venda. Por quê? Porque se ele gosta de venda, você pode falar escancaradamente de venda, falar bastante de venda. Ele gosta, né? Se ele não gosta de venda, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas que vê o plano pela primeira vez, elas gostam de vender? Elas não gostam de vender. Então, eu vou evitar falar disso. É claro que eu vou falar do louco da revenda. Óbvio que eu vou falar isso. Mas eu sei que ele não gosta de venda e eu não vou pegar ele pela venda. Eu vou pegar ele por outras coisas. Se ele falar que gosta de venda, excelente. Se ele falar que não gosta de venda, tu não gosta de venda, João? Não, não gosto de venda. Mas tu conhece alguém que gosta de venda? Conheço. Legal. Então, tu pode ter benefício também com isso, tá? E o quarto benefício é você formar mercado consumidor. É o que nós dois vamos fazer junto e onde, de cinco a dez anos, nós podemos ter a nossa total liberdade financeira. Beleza? Então, eu adoraria te dar mais detalhes agora, só que é o seguinte, eu vou entrar numa reunião agora e como eu te falei, a apresentação completa vai ser hoje à noite às 20 horas. Só que eu preciso da tua confirmação para te poder assistir essa apresentação. Cara, depois de tudo isso que você falou, dos gratilhos, cara, vamos ser sinceros, na crise que está hoje, quem é que não quer consumo com desconto? Na crise que está hoje, muita gente vai querer vender e ganhar 100% de lucro, fazer uma renda a mais. nesse pré-plano, pergunta para ele quanto seria interessante ganhar a mais do que ele já ganha. João, quanto seria interessante tu ganhar a mais para te, enfim, ficar bem nessa situação que o Brasil está enfrentando? 2 mil, 3 mil, ótimo, incrível, eu vou te ajudar a fazer isso num curto espaço de tempo. Só que para isso, tu precisa assistir o plano hoje à noite. Então, você fez um pré-plano, ou seja, ele ficou aberto ao negócio, ele ficou totalmente aberto, ele vai ver o plano com mais atenção. Quando tu mandar o link para ele perto de começar o plano, perto de começar o plano, não antes, ok? Não antes, manda perto, você já vai falar para ele o seguinte, para o WhatsApp, irmão, presta muita atenção nessa apresentação porque depois eu vou te chamar para nós trocarmos uma ideia e eu vou te perguntar sobre algumas coisas do plano de carreira. Então, ele vai prestar atenção, ele vai prestar atenção. O pré-plano serve para quê também? Cara, ele maximiza também o nosso tempo. Por quê? O que eu fazia antes para mostrar um plano para um cara lá na zona sul aqui de Porto Alegre? Eu moro em Gravataí, é uma cidade vizinha de Porto Alegre. Eu levava uma média de três horas do meu dia, uma hora para ir, uma hora para voltar e mais uma hora de conversa. O plano é rápido, o plano é 30 minutinhos, mas de conversa às vezes uma hora. Três horas do meu dia para mostrar um plano. Agora, presta bem atenção, eu posso usar o pré-plano para qualificar esse cara. Como assim? Convidei o João lá na zona sul para mostrar o plano para ele. O que eu vou fazer antes de ir lá? Eu vou fazer um pré-plano. Ah, Lucas, mas já que tu vai fazer o pré-plano, tu pode mostrar o plano. Pode também. Aqui não existe nem certo nem errado. Existe aquilo que se adapta com você e com o seu convidado. Então, você vai escolher. Você vai escolher. Se você mostrar o plano para ele agora, aqui pelo Zoom, você não vai conseguir demonstrar o produto. De qualquer maneira, você vai ter que ir lá fazer o fechamento e fazer demonstração de produto. Dificilmente alguém vai fechar sem conhecer o produto. Tem gente que está fechando? Tem, tem gente, mas o bom é ele conhecer o produto. Tanto é que a gente conecta ele nas franquias, etc., ou vai até essa pessoa. Eu estou falando de online. Então, se eu fiz o pré-plano com esse cara na Zona Sul e ele não mostra interesse, tem por que eu ir lá? Não. Ou seja, eu já não perco o meu tempo. Então, galera, é uma nova perspectiva. A escalabilidade é muito maior. Quer ver uma coisa? Eu fiz um acompanhamento, foi sábado, eu acho, lá com a Ana e o Milton. E a meta, é claro, a gente fez o acompanhamento, aquela coisa toda, e eu dei como meta de cada um contactar 20 para nós fazer amanhã. Nós temos dois planos agendados. nós temos um plano às 16 e um plano às 20 com os convidados deles. Cada um vai contactar 20. A ideia é ter 10 pessoas, no mínimo, 10 pessoas à tarde e 10 pessoas à noite. Agora, vamos ser sinceros, no offline, tudo isso é possível? É, é possível também, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então, é uma nova perspectiva que se abre da gente ganhar mais tempo e acelerar mais o processo trabalhando de maneira profissional, online. Profissional. Então, o pré-plano, ele serve para muita coisa. Agora, quando a gente normalizar e você quiser convivir para um lugar alguém na PN, é mais fácil, porque você vai fazer um pré-plano. Convidou o João? Ei, João, beleza? Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. aqui, o João, está em casa? Tem 20 minutos para nós trocarmos uma ideia? Se ele dizer que sim, você vai fazer o quê? Você vai fazer o pré-plano, do pré-plano, você conecta ele numa PN ou então, mostra o plano todo e depois faz o fechamento com ele. Marca numa PN ou marca um café com ele para fazer o fechamento, demonstrar o produto e fechamento. Terminar o plano, lembre-se que o online não pode ser muito demorado, no máximo 30 minutos, estourando, 30 minutos. Outra forma de convite, Oi, João, tudo bem? Como está seu horário amanhã às 20 horas? Gostaria de bater um papo com você, uns 20 minutos online. Lembro que você me disse que precisa de mais dinheiro. Você estava falando sério? Encontrei uma forma de conseguir isso. Então, cara, usando os scripts, falando que é online, a coisa se torna mais fácil, se torna mais simples. Outro convite, você analisaria novas formas de negócio e ganhar dinheiro? Quem não analisaria nesse momento? Quem não analisaria? Está entendendo? Sim, beleza, você já pode emendar lá. Tem 20 minutos, tal hora, já faz um Zoom, conecta no Zoom aí, manda o link para ele, ele baixa o Zoom, o aplicativo leve, e você já entra em contato com ele. Por que eu gosto do Zoom? Porque o Zoom eu consigo passar slide. E tem muita gente visual, aquela coisa toda. e o bom, tem gente que fala o seguinte, ah, então eu faço tudo isso por telefone. Não, cara, o bom é o olho no olho, olho no olho. O teu não verbal, ele é muito importante num plano. Ele é muito importante. Quantas pessoas aqui mostraram o plano, entrou no negócio, mostrou o plano, zero de informação, mas a tua crença, o teu não verbal, falava tudo, cara. E a pessoa entrou. Então, é muito importante. Já que a gente não tem esse contato tete a tete, é importante o não verbal, é importante o olho no olho. É importante isso. Muito importante. Outra coisa, no fechamento. Fechamento é muito importante você ir direto nele. Eu não vou entrar no mérito, no tema de fechamento, mas é importante você terminar o plano, você vai direto para o fechamento. Eu não fico falando de outras coisas. Vai direto. As pessoas querem agora estar nas suas necessidades. Você usou a técnica fórmula atrás, você sabe o que ela quer. Então, vai para o fechamento. Vai para o fechamento, fala da situação real, você precisa entender do que está acontecendo no mundo para poder fazer um fechamento efetivo. Tem muita gente que está perdendo emprego, cara. Uma galera perdendo emprego, uma galera com rescisão, com dinheiro na mão, e pensando em fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E é nesse momento que você entra. Você é luz na vida das pessoas nesse momento. Você é luz. tem gente que fica melindrada e não sei se nesse momento era eu fazer um negócio. Cara, é nesse momento que você tem que fazer a parada. É justamente agora. É em momento de caos que os líderes são forjados. Maiores resultados de um, dois, três anos em diante vão vir de agora. Vão vir de agora. A tua liderança está sendo construída agora no caos. Eu vi muita gente entrar para dentro da casinha, só que eu estou vendo muita gente sair de dentro da casinha e encarar a chuva, encarar a tempestade. Sabe que depois das nuvens o sol está brilhando. Ou seja, você precisa encarar a adversidade e o problema de frente. Não adianta se acovardar agora. O preço tem que ser pago ou no tradicional ou aqui. Você tem que escolher onde você vai pagar o preço. Simples. E onde você vai colher os resultados que você quer. Porque dependendo do lugar você vai pagar o preço, mas não vai ter o bônus. Você vai ter só o ônus. Eu trabalhei 12 anos no mercado tradicional e tudo que eu consegui foi casinha, vidinha, não estou falando mal, mas não era aquilo que eu queria. Então é muito importante você entender esse momento que esse é o momento de você fazer com força, com muita força. Está entendendo? Essa é a realidade. Não tem. É encarar de frente. A dica que eu te dou agora é o seguinte. Se tiver que chorar, chora rápido. Chora rápido, limpa o olho e bora para o trabalho. É assim em todas as esferas do mercado tradicional e empresarial. Nós não temos tempos de se lamentar e chorar. Ou você se adequa às novas tendências ou você está frito ou o mercado te atropela. Adianta agora você querer usar a sua máquina de datilografia? Não adianta. Não adianta. A gente tem que jogar com as ferramentas que a gente tem. E eu vou dizer para você que dentro da nossa caixa de ferramenta, agora nós temos outras ferramentas que nos ajudam, que nos ajudam, obviamente. Então, entenda esse momento como um benefício. Eu sei que é ruim, é difícil, eu sei de tudo isso. Mas olhe de uma maneira positiva, com os olhos positivos. Olhos positivos. Eu sou um otimista com o pé no chão. Eu estou com o pé no chão, mas eu sou otimista e eu sei a ferramenta que eu tenho na mão. Está entendendo? Eu costumo falar sempre no meu treinamento que se você tem uma visão muito clara do que você quer no futuro, o teu presente é lática. Por que eu vejo hoje muita gente se desesperar e ficar mal? Porque elas não têm certeza do futuro. E incerteza no futuro, o presente é uma bosta. Essa é a grande realidade. É uma grande realidade. Aquelas pessoas que realmente hoje estão encarando esses problemas com leveza e fazendo trabalho, com brilho no olho, elas sabem exatamente onde querem chegar. Eu sei onde eu vou chegar. Quanto tempo vai levar? Isso é o de menos, porque o preço vai ter que ser pago em qualquer outro lugar. Então, eu vou fazer o trabalho aqui onde eu tenho, onde eu acredito e confio na companhia. Eu sei que ela vai ficar por mais 100, 200 anos, cara. É simples. Está entendendo? Então, vamos voltar ao trabalho. Outro convite. Descobrir uma oportunidade de negócio com um grande potencial em renda. Se o dinheiro for bom e não atrapalhar o que você está fazendo agora, você gostaria de ter mais detalhes? Cara, quem não quer ter detalhe? Quem não quer ter detalhe? Então, se você não sabe mostrar o plano agora, o que eu te oriento a fazer? Senta com o teu patrocinador, faz um zoom com o teu patrocinador, ele vai te dar todos os scripts mastigados para você. É só copiar e colar, só que eu vou te dar um macete. Cara, isso é importante, tá? Sempre que você for utilizar o script, tu não copia e cola. Porque, imagina só, cara, certeza absoluta. Se tu pegar agora a tua lista do WhatsApp e mandar 28 do bem, 8 do bem, 8 do bem, 8 do bem, 8 do bem, cara, certeza absoluta que 90% deles já estão online. Já estão online. Quando ela se responder, tu não vai simplesmente copiar e colar, que ele vai ver que é texto copiado, pelo amor de Deus. fica lá digitando, digita, 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 digita. Ele vai lá, fulano está escrevendo. Digita, 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 digita. Terminou de digitar, apaga tudo e cola. Porque aí ele vai ver que tu digitou, entendeu? Não é aquela coisa pronta, né? E mesmo assim, a gente está aprendendo muita coisa ainda, tá? Muita coisa a gente está aprendendo ainda. Então, o conceito do pré-plano, ele serve para qualquer ocasião. Beleza? Você pode sim mostrar o plano agora para ele, ok? O plano todo, completo, ou pode fazer um pré-plano e conectar ele numa PN online. Quando tudo voltar ao normal, Lucas, o normal não. Quando nós voltarmos a trabalhar offline, cara, não precisa ir lá no quinto, lá, e ouvir um não bem grande. Faz um pré-plano, qualificou o cara, vai lá, vai lá e mostra o plano, porque ele já aceitou o pré-plano, ele já disse sim, ele achou interessante o pré-plano. Tá entendendo? Ah, Lucas, mas R no D? R no D, mas e a parte empresarial? Tu conhece a parte empresarial do business? A maioria não conhece a parte empresarial, cara. A maioria conhece só a parte da venda. A maioria conhece só a parte do consumo, mas eles não conhecem a parte empresarial. A maioria das pessoas que eu mostro o plano falam, cara, eu não sabia que era assim. Eu não sabia. Beleza? Fulano, eu me envolvi em um projeto empresarial muito interessante e quero fazer uma proposta. Você tem interesse em aumentar a sua renda sem atrapalhar o que você faz? Quem não quer, cara? Tá entendendo? Amigo próximo, fala, irmão, beleza? Como você está? E a família? Irmão, preciso muito conversar com você. Qual o melhor dia para a gente bater um papo online ou tomar um café? Quero trocar uma ideia contigo. Então, galera, é fácil pelo WhatsApp. Ah, mas o que é? Do que se trata? Tem 20 minutos aí? Tenho. Então, eu vou te mandar o link. Tu baixa o Zoom aí. Baixa o Zoom e a gente entra online. Ponto final. Lucas, eu não sei, não tenho experiência. Chama o teu upline. Chama o teu upline. O que eu mais estou fazendo aqui nesses dias, cara, é fechamento. O consultor mostrou o plano e já manda um zap para mim. Lucas, tá aí? Pode fazer um fechamento? Eu já entro na sala. E aí, eu já faço o fechamento. Então, é o que eu mais estou fazendo. Deixa eu falar para vocês aqui. Tem muita gente que está na cabeça o seguinte. Lucas, nesse momento, será que alguém vai investir em combo? Vai, cara. Pessoal, olha só. Eu estou com dois combo top no Peru, com dinheiro na mão para colocar no negócio. Só que lá no Peru, a situação deles é pior do que a nossa. Eles não têm tela entregue, a franquia está tudo fechada, tem toque de recolher, né? Pode sair uma vez na semana para fazer as compras e os caras estão com o dinheiro na mão para entrar. Entendeu? Ou seja, tem pessoas que estão loucas pela oportunidade. Aqui no Brasil, ainda nós temos todo o sistema de delivery, nós temos ainda a franquia aberta. Então, dá para a gente fazer o trabalho. cara, outra coisa, um ponto muito importante. Já chegou um consultor e falou para mim o seguinte, Lucas, com essa quarentena, o que você me aconselha? Ficar em casa ou fazer um negócio? Eu falei para ele, mano, teu bolso vai falar para ti. Teu bolso, porque olha só, se eu falar para ele ficar em casa, as contas vão continuar chegando, ele vai se endividar. Quem é que vai ser o culpado disso, de falar para ele ficar em casa? Eu. E se eu falar para ele, ir para a rua, ele pega alguma coisa, quem vai ser o culpado? Sou eu. Então, sabe o que eu digo para ele? O teu bolso fala mais alto, cara. Faz o que tu achar melhor para o teu bolso. Se for sair para a rua, toma os devidos cuidados, né? Luva, etc., toma os cuidados. Como eu mesmo, eu estou saindo, fazendo trabalho fora, tomando os cuidados. É simples. Beleza? Esse é outro convite legal para quem conhece empresários de credibilidade. Fulano, eu conheci um modelo de negócio que me chamou a atenção. Eu preciso muito de alguém que seja empreendedor, né? E que eu confie. Você pode me ajudar? Ele vai dizer sim, posso te ajudar. O que é? Do que se trata? Gostaria que você visse junto comigo para dar a sua opinião sincera. Posso contar contigo? Ele já disse que sim, beleza? Não tem escapatória, ele já disse que sim, né? Beleza. Será um encontro de empreendedores online às 20 horas, tal dia. Ou já marca, né? Agora mesmo, o teu patrocinador. Tu pode marcar com ele. Como é que está de tempo hoje para nós trocarmos esse 10 e 20 minutos online? Pô, estou legal. Então, tal hora, eu vou entrar junto com o meu sócio online para a gente conversar, beleza? Beleza. Já era. Mostra o plano ou faz um pré-plano e depois conecta ele na PM. Quem conecta em online, galera, é importante sim fazer o pré-plano. Se você vai conectar uma pessoa no online de noite, faz o pré-plano. É importante você fazer o pré-plano. É importante você fazer. Vou repetir. Se vai conectar no online, na APN do teu imperial, do teu sistema, faz um pré-plano antes. Faz um pré-plano, faz tudo bonitinho, manda um link três minutos antes. Acabou o plano, vai direto para o fechamento. No outro dia, já marca na franquia, se a tua franquia está aberta, não tomando os cuidados. E pau, velho. Pau, por que eu estou dizendo que você tem que fazer muito forte? A minha produtividade está mais alta. A minha produtividade pessoal está mais alta. Além de eu ajudar mais a galera, eu estou conseguindo produzir mais, como eu falei para vocês. É uma nova perspectiva de fazer negócio. É uma nova perspectiva. Tem gente que vai entrar e gente que não vai entrar. Quem entrar, sistema de treinamento. Quem não entrar, cara, daqui a dois meses é um sério candidato entrar no negócio. Essa pessoa vai olhar o negócio com bons olhos. É por isso que você precisa fazer número. Nós temos uma demanda reprimida. Que demanda é essa? É a demanda de pessoas que têm um olhar meio negativo para o marketing de rede. Essa demanda vai começar a olhar o negócio com outros olhos. Desde que você trabalhe de maneira profissional e utilize uma linguagem empresarial. Empresarial. Para com essa pessoa. Então, as pessoas estão tudo de orelha em pé querendo uma oportunidade. Quer ver uma coisa? Quem lembra da crise de 2015? Que deu aquele pau lá. Agora, para para analisar. O maior boom da Rino D se deu quando? Foi depois de 2015 ou não foi? Foi porque pessoas estavam abertas às oportunidades. Pessoas começaram a olhar o negócio com olhos diferentes. Pessoas desempregadas. Crise financeira no país. Pessoas querendo mais dinheiro. Nós somos luz na vida das pessoas. em momentos de crise, pessoas querem duas coisas. Diminuir custos e aumentar a renda. É tudo que a gente pode fazer. Tudo que a gente pode fazer. Tem ou não tem uma melhor, uma maneira melhor do que ganhar dinheiro solucionando os problemas das pessoas. Claro que incrível isso. É o nosso negócio. deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Tenho mais alguns minutos ainda. Contato frio. Dá um print aí. Eu tenho que dar uma corrida aqui agora. Isso aqui dá para te fazer em... em... Dá para te fazer caseira online. Como assim caseira online? É... Todas as... Cara, dá para usar isso. Você pode usar isso depois também. Se a pessoa mora longe. você está numa tela e as pessoas tem 10, 15 pessoas numa sala e você está na televisão de longe mostrando o plano. Dá para fazer isso. Se a pessoa é de longe não tem problema de fazer uma caseira assim. Lá estão os produtos. Lá as pessoas vão fazer o fechamento e você está mostrando o plano à distância. Né? E agora você dá para fazer também um coquetel, uma reunião de negócios conectando todas as pessoas para ver o lançamento do teu negócio. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma reunião online de lançamento da minha micro franquia. Vai ser um evento para poucas pessoas as que mais considero. É algo onde podemos trabalhar juntos e fazer um bom dinheiro a partir de casa que separei um presente da minha franquia para você que é um gel dental que você vai dar depois do presencial. O máximo que vai acontecer é ele usar o gel dental e depois você vender outro para ele. Beleza? Aí você vai dar opções para ele. vai acontecer nesta terça-feira e quinta-feira das 19h às 19h30 e no sábado das 15h às 15h30. E aí você escolhe o melhor horário e conecta todo mundo ali. Ou faz um a um. Tanto faz. Você vai ver o que é melhor para você. Eu estou te dando aqui ferramentas. Você vai usar a ferramenta conforme é a polca, né? A polquinha ali. E acompanhamento. Lucas, como é que eu faço o acompanhamento online? Como é feito o acompanhamento online, Lucas? O acompanhamento online ele é exatamente igual o acompanhamento offline. Não muda muita coisa. Não. Se você não tiver a possibilidade de sentar presencial com a pessoa, o presencial é melhor, principalmente para acompanhamento. Você pode fazer online. Manda o Zoom e troca uma ideia com ela. Outra coisa. Eu, Lucas Antunes, não consigo fazer um acompanhamento de 20 minutos e de 30 minutos. Não consigo. Não dura isso. Eu estou fechando um contrato milionário com uma pessoa. Eu vou extrair e definir o sonho dela. Tem como eu firmar um contrato milionário em 20 minutos com uma pessoa? É milionário porque eu quero mudar a vida dessa pessoa. Lembrando que o seguinte, tudo que eu estou falando aqui, o teu imperial acima, ele fala diferente e segue ele, não eu. Porque santo de casa é que faz milagre. É isso mesmo. Santo de casa é que faz milagre. Você, às vezes, fica muito ouvindo crossline porque a conversinha é boa. Até falou isso no áudio hoje do Gênis São Carvalho. Você já ouviu o áudio da semana? Eu espero que sim. Eu escutei e estava muito bom. Então, o que acontece? O santo de casa conhece todos os cantos da casa. Todos os cantinhos da casa, ele conhece tudo. Ele sabe todos os atalhos, ele sabe tudo. Ele conhece cada um que mora naquela casa, ele sabe como lidar, como conversar, os trejeitos, as virtudes, sabe tudo. O vizinho não sabe. Então, o santo de casa faz milagre. O santo de casa é a tua linha ascendente. A tua linha ascendente é o santo de casa. Eu costumo dizer que a linha ascendente é a corda que te tira do fundo do poço e o trampolim que vai te levar para o próximo nível. pode ter certeza. Tu pode estar brigado com a tua linha ascendente, ele também contigo, mas se você precisar, ele vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Até para bater um nível, ele vai estar lá para te ajudar também. Então, escuta o santo de casa. Ele é que faz os milagres. Não, crossline. Pelo amor de Deus, para de ouvir crossline. tá tendo um treinamento aqui, a companhia sugeriu, o teu imperial sugeriu, beleza. Absorve a informação, não te apega a detalhe, porque tem gente que se apega a detalhe. Ai, o fulano falou nome. Pô, cara, o treinamento todo top e tu te apegou num palavrãozinho. Pô, me ajuda. Pelo amor de Deus, tenha visão de empresário. Esquece o negativo. Foca no positivo. Então, absorva o conteúdo e siga a tua linha ascendente. Absorve o conteúdo aqui e siga a tua linha ascendente. Então, eu vou definir o sonho da pessoa, eu vou perguntar o que ela busca com esse negócio, qual é o grande objetivo dela. Depois, eu vou falar do Master 72 horas. Nós, que somos do CETA, já temos um material para isso, que é um material rápido de primeiros passos. Então, cara, eu vou definir o sonho da pessoa, eu vou trabalhar para que ela bata a Master 72 horas. Eu já vou promover o próximo evento. O próximo evento no online é quando? É hoje da noite. Esse é o próximo evento. Lista de nomes, sem nomes, no mínimo, para começar a brincadeira. No mínimo, sem nomes. Eu vou ensiná-la a convidar, eu vou passar os scripts para ela. E o objetivo principal é já marcar a primeira caseira ou a primeira 1 a 1, cara. não pode fugir disso aqui. Existe um esqueleto. Existe a parte essencial do negócio que a gente não pode fugir. Outra coisa, eu vou falar do livro do Sandro, é muito importante falar disso, da leitura. Todos vocês sabem da importância da leitura, áudios, etc. Mas eu já vou colocar esse filtro já no novo no início. Cara, esse livro que tu ganhou no kit de negócio, aquela coisa toda, lê esse livro. Se tu lê 5 páginas por dia, 6 páginas por dia, tu lê ele o mês inteiro. Se eu não me engano, o livro tem 267 páginas. Então, cara, o acompanhamento, ele não foge muito disso, não. Não foge muito disso. Beleza? Então, galera, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho ainda. Para finalizar um pouco o nosso bate-papo, deixa eu ver se é agora. Não. Outra coisa importante é você se atentar para as promoções, as campanhas vigentes, cara, pelo amor de Deus, é muito importante isso. Eu vou enfatizar uma delas, que é a da ativação até o dia 10. Ativação até o dia 10 é uma pessoa de visão empresarial. Amigo, como eu te falei, aqui o custo do teu negócio milionário talvez seja de 350, 400 reais. Produto para te usar, produto para te vender. Olha para o custo do cara lá fora que tem funcionário, causa trabalhista e ele não está faturando nada, não tem como trabalhar. Às vezes, para ele manter o... O aluguel desse cara é 30 mil reais. O cara com uma loja no shopping, 40 mil reais é o aluguel desse cara. E tu está te mexendo com 350 pila. Se você não tem capacidade de tirar 350 do bolso, você não é merecedor de 10 mil por mês. É simples. O prêmio, o preço é proporcional ao prêmio. O preço é proporcional ao prêmio. Qual é o tamanho do prêmio? Qual é o tamanho do seu objetivo? 350 pila é o valor do seu sonho? 350 pila, 400 reais é o valor do teu sonho? E o certo é 600 pontos, né? É 600 pontos. Então, se ativa. De verdade, de verdade, sinceramente, para este momento que nós estamos vivendo e você precisa dobrar o seu capital, você precisa para ontem fazer o teu VIP 600. De preferência até o dia 10. Porque você pode parcelar isso. Você ganha brinde. Temos outras promoções. Ponto dobrado para o Cruzeiro. Você de volta que está incrível. nós temos um novo combo. Está entendendo? A Maratona Ouro ainda está em vigor. Combo top parcelado em 10 vezes. Nós temos tudo isso. Só que o principal, a principal ação para você agora é a ativação até o dia 10. Os verdadeiros líderes, os próximos imperiais estarão ativos até o dia 10. Porque eu vejo, eu acho muito legal. Quem é o próximo imperial que o Sandro está buscando? Todo mundo fala, eu! Quem está ativo? Com as pessoas levantam a mão. Está entendendo? Então, muita gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Então, tenha a visão empresarial. Ok? Eu costumo falar nos treinamentos que a maior adversidade do nosso negócio é mudar a mente das pessoas. É mudar a mentalidade das pessoas de empregado para empresário. porque se você tem uma visão empresarial, até a informação que entra na tua mente ela é filtrada de maneira diferente. Você absorve mais conteúdo. Você tem um olhar diferente para os problemas. Você tem um olhar diferente para a vida como as coisas acontecem. Então, cara, de verdade, o que você tem que fazer é cuidar da sua higiene mental e fazer aquilo que a tua liderança está te fazendo, te falando para você fazer. muita gente quer ter o resultado de um imperial mas não quer fazer o que o imperial fez e a gente está dizendo para vocês o que há de mais carente no mercado aí fora é consultoria. Não é que há de carente é recurso. Para você ter uma consultoria milionária você vai pagar muita grana, você vai investir no dinheiro. Aqui consultoria com pessoas que já trilharam sucesso, às vezes é gratuita. Você está pagando quanto para estar aqui agora? Quanto você pagou para ouvir um milionário aqui? você não pagou nada. Talvez você nem está dando bola, você está mexendo o cachorrinho aí. Ou então você está anotando tudo e eu te dou os parabéns. Então a mentalidade é essa e para finalizar vou passar um vídeo. Preste atenção nesse vídeo. Bom, gente, eu tenho escutado muito as pessoas falando com altas expectativas e cobrando muito a volta da normalidade. E é sobre isso esse áudio. é para deixar claro que não existe a volta da normalidade. Não existe o normal que nós tínhamos há dois meses atrás. Não, esse cenário não vai voltar. Existe uma nova normalidade e é sobre isso que eu vou falar. Pensem comigo, vocês imaginam que empresas que tinham altos custos de manutenção dos seus recursos de forma presencial, aluguel, estação de trabalho, água, luz, café, papel higiênico e tudo que está relacionado com a manutenção de um recurso dentro de uma empresa. Agora você imagina que esses empresários reduziram seus custos operacionais e por incrível que pareça em muitos casos aumentaram a produtividade com as pessoas trabalhando de home office. Vocês acham que essas empresas e esses profissionais vão voltar para a normalidade? Não, não vão. Agora você pensa negócios que tiveram que se reinventar e começar com operações online, muito do varejo, muitas empresas de varejo, do comércio tiveram que fazer isso, se digitalizando à força, passando por esse processo de transformação digital a forceps e começaram a vender online e estão tendo resultados super positivos e muitas que inclusive eu conheço estão performando melhor do que nunca. você acha que esses negócios vão voltar para a normalidade? Não, não vão. Agora você pensa em restaurantes que vendiam só de forma presencial e que por questões obviamente desse contexto mudaram para vender nos aplicativos e estão vendendo como nunca e estão repensando seus próprios negócios para talvez fechar suas operações físicas e atender exclusivamente com o canal dos aplicativos com o modelo que a gente chama de Dark Kitchen. Vocês acham que esses restaurantes vão voltar à normalidade e os seus profissionais os recursos os seus funcionários? Não, também não vão. Agora você pensa profissionais profissionais liberais que também obrigados a se digitalizar nesse momento estão atendendo por Skype por vídeo se reinventando mas ao mesmo tempo dando escala aumentando o alcance do seu público e aí muitas vezes tendo mais resultados agora do que antes. Vocês acham que esses profissionais vão voltar à normalidade? Não, não vão. Vocês acham que gente como eu que aproveitou esse momento para tirar projetos da gaveta ou focar em projetos que são mais adequados a esse fit a esse momento a esse contexto como um todo vai? Nós vamos voltar à normalidade? Claro que não. Agora vou falar algo muito sério. A gente tem que se preparar para algo que vai acontecer e que muita gente não está prestando atenção que é um darwinismo profissional porque muitos desses pontos que eu falei antes vão trazer novas realidades para os profissionais e vocês acham que quem não consegue se adequar a um home office o que vai acontecer? ou essas pessoas se adequam a essa nova normalidade e realidade ou elas vão ser dispensadas. Profissionais que não são não tem disciplina não tem automotivação não são proativos não são responsáveis e não conseguem trabalhar com plataformas digitais de gestão esses profissionais vão sofrer muito 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 ou esses profissionais ou até as empresas capacitam essas pessoas ou a gente vai ver uma seleção natural dos profissionais que se adequam a esse novo esse novo perfil a essa nova normalidade ou a gente vai ver um processo de segregação mediante a digitalização e ao perfil de trabalho de pessoas que se adequam ou não a essa nova normalidade e você você ainda acha que o mundo realmente vai voltar ao normal esquece o normal agora é outro e vocês estão preparados? Pois bem galera e aí você está preparado? Está preparado ou vai continuar com a máquina de datilografia? Ai ai antes de finalizar eu quero agradecer a minha linha ascendente eu estou aqui porque tem uma linha ascendente tem pessoas que vieram antes de mim eu quero começar a agradecer meus patrocinadores que é o João Santos e a Andréa que são diamantes elite o Fábio e a Elisa Camargo triplo diamante acima a Elisete Silva Moisés Correia Moisés Correia Moisés Correia foi um cara que ele estartou ele que me estartou dentro desse negócio Moisés Correia eu me lembro que a primeira vinda dele aqui em Porto Alegre eu era prata eu tinha eu era prata primeiro mês de negócio e ele fez um evento aqui em Porto Alegre eu estava naquela coisa de pô será que funciona será que não funciona aquela coisa toda e Moisés vem e perguntou pra mim Lucas qual é o teu sonho qual é o teu sonho Lucas eu falei cara meu sonho meu principal sonho era de roverevo cara eu tinha desesperado por esse sonho e ele me levou até o carro me deu a chave na mão e falou cara ele abriu a porta do carro falou entra deixou eu ligar o carro um gesto tão simples algo tão simples estartou o imperial na rede dele ele deixou eu ligar o carro segurei naquele carro e eu caraca é de verdade funciona é meu e ele falou ele terminou falando Lucas tu merece ter esse carro e ali eu internalizei ali eu acreditei que eu poderia realizar aquele sonho então uma atitude pequena estartou o imperial diamante eu costumo falar que nós na maioria das vezes precisamos pensar que nem consultor às vezes você às vezes o óbvio às vezes o básico não faz sentido pra você que tá muito tempo no negócio mas se você pensar como novo faz total sentido anote que eu vou falar pra você agora jamais perca a noção daquilo que impacta o novo jamais perca a noção daquilo que impacta o novo e o que impacta o novo é o simples é o básico sem inventar a conexão com a linha ascendente a edificação a primeira PN o sonho isso é muito forte pro novo então gratidão Moisés sempre que eu precisei do Moisés o Moisés tava lá pra me ajudar sempre gratidão pela tua vida eu quero agradecer também Samuel e Daisy Thompson que casal extraordinário também fazem parte da minha linha ascendente são pessoas que eu precisar eles estão ali sempre é claro eu não abuso mas sempre que eu precisei eles estavam ali pra ajudar gratidão Samuel, Azevedo Daisy e Thompson vocês são extraordinários eu e a minha esposa amamos vocês de coração Evandro Viana muito obrigado Evandro Viana a gente tem ensinamentos até quando leva mijada do Evandro a gente aprende também muito obrigado por tudo Evandro e família Rodrigues família Rodrigues vocês são extraordinários Sandro Rodrigues tu é o capitão da minha embarcação cara eu não saio dessa embarcação porque eu sei que o capitão sabe pra onde tá indo ele sabe pra onde tá vindo ele é experiente ele tá acostumado a navegar em mares caóticos então tem experiência é isso que eu quero passar pra vocês o capitão do nosso navio sabe pra onde tá indo ele sabe ele tem a bússola você só precisa acreditar acreditar galera de verdade negatividade não leva a nada foca no positivo foca naquilo que você quer eu tenho certeza que você vai chegar lá tá bom pessoal boa tarde a todos sucesso tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti